e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tudo bem? O que aconteceu? Estou deslizando? Estou deslizando? Estou deslizando? Estou deslizando? Estou deslizando para lá, Niko! Estou deslizando para lá! Estou deslizando para lá, Niko! Está durante lá! Encaração! Estou deslizando! Estou deslizando para lá e traves suas luces a cima! Está em padrão e cairla! Estou deslizando. Vamos lá para lá. mas ele quer um pouco mas ele quer um pouco um pouco é um pouco esse é o braço quando eu fiz uma camada eu estou fazendo um pouco um pouco um pouco um pouco . 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